Ora, boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um Random Vlog aqui na Caracolândia hoje é um bocadinho mais random do que nos outros dias porque não saiu ao domingo, saiu à segunda-feira e eu tenho uma boa razão para isso pessoal eu ontem estava com o cérebro todo queimadinho mesmo ligaram-me às quatro da manhã que eu já estava de prevenção para ir trabalhar e já não deu, já não deu porque eu estava com uma hora de... dormi uma hora e fui trabalhar e pronto devem imaginar o resto, não é fácil seja como for, parabéns Fábio, ok mas antes de falarmos sobre o que é que se passa com os problemas do Fábio eu quero-vos agradecer a todos, mesmo eu os agradecer mesmo boé, mesmo boé porque a sério vocês devem saber porque é que eu estou a agradecer se não sabem, abram os olhos pessoal mas está lá para vocês verem obrigado a todos, a sério, muito fixe mesmo muito fixe muito louco entretanto pessoal, live stream esta semana de 12 horas, sexta para sábado começa às seis da tarde e vai acabar às seis da manhã aqui comigo, no conservador de Steelcraft vamos construir a sede da Careca S.A. lá no Sport vamos fazer uma série de outras pervoices e brincadeiras eu não sei o quê, vamos estar aí em live stream apareçam, façam-me companhia pessoal, são 12 horas são muitas horas seguidas aqui de live stream eu vou estar aqui, vou comer com vocês vou fazer umas paragenzinhas para fumar um cigarro e tal boé da Red Bulls e outras coisas assim de jadro e nós vamos nos divertir à brava porque vão ser 12 horas fantásticas de live stream vai ser muito louco, estou ansioso por esse momento antes da live stream de sexta-feira de 12 horas na quinta-feira às 8 da noite vamos ter novo comboio da Aerotrack os comboios, os live streams da Aerotrack estão a ser um show, tem sido um espetáculo, tem sido uma loucura uma série mesmo fixe, mesmo brutal e na quarta-feira vamos estar com o Avatar e com o Freitas em West British Hills para mais um episódio de live stream de Farming Simulator de 2015 também tem sido muito fixe com o Avatar agora com o Freitas então, os três aquilo vai ser uma loucura, vai ser mesmo partir o coca rir, de certeza por isso não percam o sal às 8 da noite quarta, quinta e sexta-feira que é a sessão que começa às 6 da tarde porque é live stream de 12 horas, mas não percam o sal, preçam, acompanhem e deem o vosso e deem o vosso feedback e digam o que é que estão a achar e deem as vossas ideias e por aí adiante principalmente a live stream de sexta-feira sexta para sábado vai ser mesmo importante contar com o vosso apoio portanto, quero dar os parabéns ao Fábio que foi o vencedor do giveaway da semana passada parabéns Fábio ele vai ganhar um jogo, que ainda não sabe qual é que é porque ele tem que mandar o número e eu vou lhe dizer qual é que é o jogo que ele vai ganhar ele vai mudar o número e vamos seguir qual é que é o jogo que ele vai receber agora pelo Natal mas entretanto fica aberto também o novo giveaway para a próxima semana e eu acho que alguns os vencedores, na próxima semana vou estar aqui para anunciar o vosso nome e para dizer que foram vocês os vencedores vou-vos mandar uma mensagem e vocês vão-me dar um número e depois vão ganhar um jogo e tal não sei o que e aprendem o Natal e é isso, é os seus giveaways daqui até o Natal um giveaway por semana todas as semanas aqui no Redham Vlog da Caracolândia entretanto pessoal por causa das live streams que tem sido acontecido sempre às quartas, quintas e sextas e tem sido sempre às oito da noite hora de Portugal eu decidi baixar o horário dos vídeos das oito da noite para as sete da noite eu acho que este, será que este ainda sai às sete da noite, não sei, talvez, mas se não sai devia sair seja como for vou baixar o horário das oito da noite para as sete da noite e os horários das três da tarde para as duas da tarde quero dizer que os vídeos começam a sair às dez, às duas e às sete da noite ok? é uma ligeira diferença só para não estarmos a começar a fazer a live stream exatamente na mesma altura em que está a começar a lançar um vídeo no canal ok? para não ver e tapar uma coisa com a outra e é basicamente isso mas pessoal, mais uma vez obrigado a todos estou boeda contente, estou mesmo boeda contente com a cena toda estou a curtir a brava vou continuar aqui para vocês tenho estado a receber o vosso feedback e sim, tenho estado a ver o vosso feedback e há coisas que eu vou fazer que vocês me têm estado a pedir muito e eu vou fazer mas vamos lá com o tempo vamos com o tempo pessoal tirando isso estamos de volta no próximo domingo para mais um Redham Vlog para mais um Redham Vlog aqui na Caracolândia e comigo do Gadeves e estamos cá na quarta para live stream de Farming Simulator novamente estamos cá na quinta para live stream de Aerotrack Simulator em Multiplayer e estamos cá na sexta para 12 horas de live stream no servidor de Silcraft até lá, conto com vocês e conto com o vosso apoio beijinhos e abraços não se esqueçam de partilhar e não se esqueçam de subscrever o canal, claro!